Olá Brasil, acorda! Estaremos juntos nas ruas em favor do Brasil, em favor da liberdade, em favor do nosso capitão, presidente. Aliás, nós o legemos para isso, para que ele pudesse dar um rumo novo a esse país, virasse um primeiro mundo, que é o que todos nós sonhamos, não é? Mas infelizmente tem vários corruptos travando a vida do nosso presidente. Nós precisamos estar nas ruas em favor dele, em favor do país. Eu espero contar com a presença de todos vocês lá. E eu estarei com vocês. Até lá! Hoje, 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 hoje! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!